Música Semana começando, muito bom dia Nessa segunda-feira, aqui no Feminíssima E nós começamos falando de casa Pra gente começar a semana já curtindo a nossa casa Com as dicas da nossa super arquiteta Graça Brenner E daí Graça, tudo bem? Olá, tudo bem? Oi Carmen, sempre um prazer estar aqui, né? Nós é que adoramos recebê-la Super feliz por estar aqui, dividindo esse sofá contigo E trazendo novidades aí pra 2018 E nós adorando arquitetando Eu tô amando Eu fico bem feliz Toda semana eu me delicico arquitetando Porque eu sou uma pessoa que curto a casa E eu tô adorando, Graça Adorando mesmo Ai que coisa boa, sabe Carmen? Que nós trouxemos aí novidades em pisos de madeira Pisos lindíssimos Então essa semana nós estamos vindo também Com mais novidades em madeira Porque a gente tá focando muito, tá? Nos pisos Porque os pisos de madeira São lindíssimos, né? Um sonho de consumo Um bom piso de madeira Mas a gente tá trazendo aí muita coisa legal, tá? Tudo voltado pra madeira Depois da semana que vem A gente vai trazer outras novidades Me diz uma coisa Hoje vamos falar do quê? Hoje nós vamos falar sobre tendências, né? A gente sempre fala de tendências, né? Toda semana é tendência Só que nós vamos falar De umas coisas bacanas aí Que surgiram agora na ISCO Revestir Em São Paulo Aconteceu o mês passado Em final de março E daí a gente fica sabendo Tudo aquilo que vai acontecer nos próximos anos Em termos de revestimentos Em geral, não é? Isso Essa feira é a dita moda A gente brinca, né? Que a gente vai lá se inspirando A revestir Pra depois a gente usar nos nossos projetos, viu? Então nós estamos sempre nos atualizando E a revestir vem com coisas bem bacanas, né Carmen? E a gente vai falar aí Algumas das principais tendências Que nós vamos usar agora pra 2018, né? Tá super em alta, gente O metalom Aquele... Pois é Aquele aspecto industrial Dentro da casa, não é? Isso O metalom é aquela estrutura de ferro Aquela famosa estrutura de ferro Antiguíssima, né? Aqueles tubos de ferro Que nós estamos utilizando hoje Muito, Carmen Na decoração, tá? E que fica lindo, não é? Fica Nós vamos mostrar nas imagens Que vai ficar passando O que dá pra fazer com o metalom, né? O metalom hoje Ele se tornou um objeto decorativo O metalom pode ser utilizado Na marcenaria Fica super bonito Utilizar em armários Armários de cozinha Que fica incrível Na sala Imobiliário pra sala Estante Home Usar em Cabeceira de cama Fica lindíssimo Então tu pode O metalom tu consegue Ter essa facilidade Tu consegue Moldar o metalom Então tu consegue Fazer fachadas Com metalom Consegue fazer Estruturas De boxe Pra banheiro E é um contraste Muito bacana Não é? Daquelas Peças Super modernas E que Junto com o metalom Que é uma coisa tão antiga É, tu sabe que fica É um contraponto muito legal Fica super diferente Assim, na marcenaria Tu tem aquele imobiliário Bem moderno Reto E tu mesclar Com estrutura de metalom E o queridinho do momento Assim, a cor queridinha Do momento Do metalom É o preto Tá se usando Muito, muito, muito Uma das vantagens De usar metalom É que ele é barato Sim Porque ele é um Um custo-benefício É acessível Ele é leve É um produto Que ele não enferruja Com facilidade Se bem vedado Mas e como é que é A manutenção Graça? É super higiênico Carmen É só passar Até a manutenção Zero, né Porque é só passar Um pano com detergente Claro Nem com metalom, né Ele é muito prático Inclusive tu faz até No imobiliário Tu pode fazer até Estruturas Uma mesa de centro Tu pode fazer Toda a estrutura Em metalom É que legal Portões de garagem E o metalom Tem uma vantagem, né A gente falou Da cor preta Que tá sendo mais usada Na arquitetura Mas tu pode usar Um metalom De várias cores Claro Mas não quer dizer Que precise usar o preto É que o preto É uma cor Que tu consegue Mesclar com tudo, né Assim como O metalom branco Daí tu consegue Aí vai depender Da criatividade Claro A criatividade do arquiteto Não é Claro A criatividade do arquiteto E se tu não quiser Ser tão ousado Usar o metalom Assim na marcenaria Pode ter peças Decorativas de metalom Porque o metalom Tu consegue até Ter centro de mesa, né Que legal, né E metalom Super bacana Outra novidade legal Que a gente tá trazendo São os tampos Ultra finos Pra mesa Foi aquela Feitos de que? Geralmente ele é feito De um material Bem resistente Ou ele é feito Em fórmica Que a fórmica Agora ela voltou Com tudo, né A fórmica Aí nós temos Várias texturas Mas aquela fórmica Que se falava antes Aquela fórmica Só que com uma cara nova Uma roupagem nova Hoje nós temos A fórmica imitando inox Olha que maravilha Que legal Nós temos três cores aí, né Tem aquele bem prata Tem o O mais Aquele mais escuro Na fórmica, né E hoje a gente consegue Fazer muita coisa A fórmica Ela imita até O mármore Até só pra esclarecer, né Quando eu falei fórmica Fórmica Todo mundo conhece É a marca Claro Mas é aquele MDF Ultra fino, tá Que é com aquela melanina Que a gente vai mudando Não, é como o Botox Todo mundo fala Botox E Botox é uma marca É uma marca É que nem Nescau, né Tu fala chocolatado É verdade A gente fala Nescau Então todo mundo nem Tá um Nescau, né Então esse Esse laminado A gente conhecia por fórmica Porque é uma marca Muito famosa Conhecia por fórmica Porque a fórmica Se tornou famosa Claro Porque a fórmica Veio com essa Novidade de trazer Essa lâmina Super fininha Que é a lâmina Que imita O mármore Ela tem hoje A textura de E ela é usada onde? Só na cozinha Ou em diversos marmos? Pode usar essa lâmina Ultra fina Em tampo de mesa Tá E tu não precisa Colocar uma estrutura Por baixo Porque o tampo de mesa Hoje E essa lâmina Ela é bem rígida Porque hoje É moda assim Até na feira de milão Que vai ter agora No próximo mês Eles estão trazendo Essa novidade Que é essa lâmina Bem fininha Que tu pode fazer Tampo de mesa E ela é bem rígida Ela é super rígida Dá pra fazer Até um tampo De mesa de jantar Pode fazer Sim Uma mesa de jantar Apropriadíssima Porque às vezes Carmen Tu tem aquela mesa Muito imponente E acaba ocupando Muito espaço Pra colocar a cadeira E às vezes Isso é um problema Nos apartamentos Hoje pequenos Sem dúvida Porque tu tem Que é isso Tu tem uma mesa Muito imponente Tu já precisa Procurar uma Uma poltrona Mais slim Claro Pra não ocupar Muito espaço Então pensando Em todas essas Bem magrinha Ela veio É pensando Em todas essas Tecnologias Essa lâmina Ultra fina Ela veio aí Pra solucionar O problema De várias pessoas Que legal E tem várias texturas Tu pode ter uma lâmina Bem fina Imitando um concreto Olha que bacana Imitando o aço cortém Que é aquele Aquele aspecto Enferrujado Tu tem a lâmina Hoje imitando Granito Imitando as pedras O mármore Tem o granito Tem a lâmina Imitando linho Imitando couro Nossa Tem uma infinidade Sim, não é aquela ideia Que a gente tinha Antes Que a gente via Aquelas emendas Não Horrorosas Não tem nada a ver Até um tampo de mesa Feito com essa lâmina Ultra fina Ele é inteiro Não vai ter nenhuma emenda Não, porque aí A gente dimensiona Uma mesa de seis lugares 1,80m por um Aí tu vai dimensionando Esse tampo Ele vem pronto já E se quiser ainda Ser mais ousado Imagina esse tampo Com uma estrutura em metalão Olha que máximo Super moderno Até dica Aconselho a usar Mas é isso que eu ia te perguntar Graça As pessoas que estão Lá do outro lado Já ficam viajando E pensando Ai que bacana Que ia ficar Mas como é que eu posso fazer No caso Tu desenha Esse tipo de móveis E manda executar Não é? Nós desenhamos Todo o projeto De arquitetura de interiores Todos nós desenvolvemos Que é esse imobiliário Claro Aí que entra A arquitetura de interiores Porque a arquitetura de interiores É personalizar Claro É trazer Essa exclusividade Para dentro do ar Como tu fizesse Aqui no nosso estúdio Isso E aí nós Como arquitetos Nós aproveitamos Todo esse conhecimento Que temos E já desenvolvemos Toda a linha de imobiliário Então a gente consegue Usar todos esses produtos Que são lançamentos Nós conseguimos Conseguimos agregar Claro E tornar um imobiliário Super exclusivo Nem todo arquiteto Porque nem todo arquiteto Desenha móveis É, depende E como eu trabalho Mais com a parte Tem que ter um talento especial Para isso Como eu trabalho Mais voltado Para arquitetura de interiores A gente tem todo um olhar E está sempre em busca De novidades E outra tendência Super legal também Os vidros Canelados Os vidros Com texturas Esse É o mesmo vidro Que já se usou Também Há muito tempo E isso Tu sabe que tudo volta Tudo isso que a gente está falando É metalon Olha só O metalon Utilizado muito Há uns 30 anos atrás O pessoal usava muito E agora está voltando E o vidro com textura também É uma coisa nova Sim, porque é muito antigo Lembra aqueles banheiros antigos Que tu usava aquele vidro Todo jateado E agora está voltando os vidros Só que os vidros voltaram Com uma roupagem diferente Sim, repaginados Sim, porque tudo que volta Volta melhor É a mesma coisa A história da roupa Não é? Que às vezes a pessoa diz assim Ai, está se usando a ombreira de novo Eu vou tirar aquele meu casaco Só que a modelagem é outra A modelagem é outra Ele vem repaginado Vem atualizado Então é outra proposta É outra proposta Até porque os tempos são outros Claro O clima ele vai mudando Então nós também temos que mudar A forma de como vamos usar esses produtos Sem dúvida Até porque esses produtos Eles já vêm com uma tecnologia Muito mais avançada Claro Nós falamos aí do metalon Gente, o metalon hoje Ele está muito mais avançado Do que há 30 anos atrás Hoje o metalon Ele não é ferruja Desde que seja bem aplicado Que tem uma mão de obra especializada A gente aí tem que frisar as coisas Porque às vezes a gente usa um produto E aí não foi bem aplicado A mão de obra não está adequada E acaba comprometendo o produto Por isso que é importante Todos os profissionais Qualificados para cada material Não assim Em qualquer lugar Especificar É importante isso Procurar uma empresa idônea Uma empresa que trabalha Somente com aquele produto Então os vidros Carmen Canelados Olha que legal A gente fica pensando Poxa, que vidro é esse? São aqueles vidros Com várias texturas Aí nós brincamos Porque a textura Pode brincar de várias formas Tu pode trabalhar Com uma textura toda moderna Uma textura toda geométrica E aí o vidro Gente, ele também pode ser personalizado Hoje tu pode ter um vidro Personalizado Tu quer ter um vidro com cor Ah, eu gosto da cor Fendi Eu quero ter no meu vidro Uma cor Fendi E dá? Dá Hoje pode tudo Fique bacana Então esses vidros O que a gente aconselha A usar esses vidros com textura? Porta de cozinha Super bacana Janela Que não dá aquela transparência Sim, porque às vezes Até uma porta De divisória Uma porta Para separar ambientes Tu não quer que apareça Sim, o vidro dá um aspecto mais leve Claro, às vezes Tu não quer que apareça a lavanderia A lavanderia Geralmente é aquele espaço da casa Que a gente não tem muito cuidado É verdade Mas hoje está mudando O pessoal está apostando em lavanderia Pois é, a gente podia fazer um programa Só de lavanderia A semana que vem Eu vou falar só sobre lavanderia Eu acho que ia ser legal Porque a gente tem cada coisa bacana E ir para a lavanderia Otimizando espaços E lavanderias super pequenas E que a gente consegue colocar tudo Num espaço mínimo Isso aí é o desafio do Arquiteto E é muito bacana, né? A gente se desafiar Com certeza Eu adoro Eu acho que é isso que nos move, não é? A graça Desafios Desafios Tu sabe, Carmen Que para mim Assim, eu como profissional Eu adoro Pegar espaços pequenos E transformar Aí o cliente só me fala assim Sim, aí é que tu faz um espaço Aparecido Aí eu amo Eu amo isso Porque o cliente chega para mim E diz assim Olha, eu tenho uma Uma peça bem pequenininha lá Uma lavanderia E eu gostaria de Ele já vem com a listinha, né? Claro Eu gostaria que tivesse Espaço para passar roupa Máquina de lavar Tanque Que eu guarde todas as vassouras Todos os produtos de limpeza E ainda tem a máquina de secar E daí a arquitetura vem e faz a mágica Daí eu pensei Gente Aí ele disse assim Será que dá para colocar tudo isso? Eu disse assim Deixa comigo Passa o que tu quer Que o resto é comigo Claro, é isso aí Daí é tão legal Porque aí quando a gente apresenta A pessoa diz Mas antes que tu conseguiu colocar tudo isso? E é tão bacana, né? Se desafiar Porque é um desafio para nós Sim, porque num espaço grande Tu tem potencial para trabalhar É muito mais fácil de projetar Com certeza No espaço pequeno Eu acho que é aí que está o desafio Fazer coisas acontecerem no espaço minúsculo E é tão legal isso, né? Isso é maravilhoso, não é? É verdade E é maravilhoso quando tu vê o olho do cliente brilhando Nossa É muito bom Aí, Carmen E falando nos nossos vidros Com textura, com cores Ainda podemos ousar também Os vidros nós podemos aplicar adesivos Que bacana Adesivar todos os vidros Podemos até personalizar Se quiser colocar a sua foto Estampar um vidro, uma porta Isso nós temos como fazer hoje Tu viu como a arquitetura está totalmente ao nosso favor Não, a arquitetura hoje Ela consegue realizar todos os desejos possíveis do cliente Sim, gente Dá para criar muita coisa bacana E muita coisa legal, né? Muita coisa assim, ó Muito interessante dá para fazer, Carmen Adorei É, e ainda falando um pouquinho mais, né? Vamos falar um pouquinho mais Nós temos, né, Carmen? O conceito do verde, né? Sim Para dentro do lar Para dentro da sua casa Então assim, ó Gente, as plantas estão com tudo Tudo, assim, ó Na sala de estar Na sala de jantar Varanda E é um outro retorno É um outro retorno Porque se usava muito Isso Eu me lembro que a minha mãe tinha Muitas folhagens em casa Tu lembra que antigamente Ali na arquitetura de 1960 Daquelas casas antigas As pessoas tinham várias samambaias Penduradas no teto Isso Penduradas no teto Exato com vários elementos vazados Que os famosos cobogós Que aqueles elementos Que vieram repaginados também Também Hoje eles vieram totalmente de roupa nova O cobogó de antigamente Ele era aquele elemento feio Aquele elemento cru Hoje o cobogó Ele já vem aí Todo em cerâmica Com cores Desenhos diferenciados E o cobogó aí É super utilizado Hoje ele é assim Ele participa na decoração mesmo Participa O que a gente aconselha Os cobogós tem uma infinidade de modelos De marcas De cores De textura Nós utilizamos eles muito em divisórias Quer dividir a cozinha da lavanderia E tem aquele Quer fazer uma parede bonita E ventilada, gente Porque o cobogó Ele tem esse O objetivo do cobogó É passar essa ventilação E essa iluminação, né? Então super dica assim Usar cobogó em fachada Tu tem um vão de janela Olha que bacana Usa cobogó Se tu tem preocupação Com a segurança Usa um vidro Um vidro laminado E um cobogó Que fica lindo E o cobogó a gente pode usar também Em banheiro Pode usar em cozinha Tu pode usar como fechamento Em fachada E as plantas Então nem se fala Porque as plantas Tu pode usar Em qualquer ambiente da casa É bem-vindo Como adorno Se tu não quiser ter A planta artificial Tu pode ter a natural Porque hoje vale Qualquer uma Tanto as artificiais Elas são tão bonitas Tão reais Que tu não diz Que é artificial E tem aquele ponto positivo Do artificial Que tu não precisa ter Aquela manutenção Mas pra quem não abre mão Falar em plantas artificiais Olhem o que são Essas rosas aqui Da J.I. Emoções Que fica na Alberto Bins Que todo mundo Que entra aqui No estúdio Pergunta se são naturais São Gente E o toque E elas são artificiais E o toque dela Elas são maravilhosas Ela é toda veludada E tá sempre linda, né? Então, gente Fica aqui uma super dica Da apresentadora E da arquiteta Quem quer colocar As plantas em casa Trazer a natureza Pra dentro de casa E quiser plantas permanentes Lindas de morrer Vai na J.I. Emoções É verdade E lá, gente Tem uma infinidade Muita coisa De plantas Esse nosso arranjo Também é de lá É de lá Nós vamos gravar, né, Carme? Lá Lá E a gente vai mostrar A infinidade De possibilidades Que dá pra criar Com vegetação Artificial É isso aí, arquiteta Hoje, então Ficamos por aqui Mas a gente quer ver O arquitetando Com a graça Brenner Na sexta-feira E no domingo Combinado? Combinado Semana que vem Te espero aqui Tá bom Obrigada Beijo Como eu sou atleta Então eu faço exames Periodicamente Pra saber o que eu tô precisando Naquela fase Facilidade dos manipulados É justamente Eu poder personalizar As minhas fórmulas Então a Cienza É uma farmácia Que eu tenho Total confiança Eu sei da qualidade Da matéria-prima Que a Cienza tem E sei da qualidade Que chega o produto Pra mim Eu preciso Que tudo que eu complemento Seja de excelente qualidade Porque a minha dedicação Já é 100% Então todo mundo Que me acompanha E tudo que eu preciso Tem que ser 100% também Cienza Farma Cuidamos de você Do jeito que você precisa Mentre la notte Riaccende Le tante Domande Che vivono In me Ritorno Ai giorni Passati Tra i campi Che ormai Proteggono Questa Minha vida Ma senza Spiegarmi Perché Minha vida Minha vida 這樣 Querida Tercaster T Kara Minha vida E enferma As Lori 被 Đ 在 Bicho Mania, carinho e atenção no cuidado do seu pet. Em 1999, a Bicho Mania iniciou suas atividades. Hoje é referência no mercado veterinário de animais de estimação, como uma das melhores e mais completas clínicas veterinárias. Com instalações modernas, possui uma rede de serviços especializados, como Pet Salão, que são banhos terapêuticos, remoção de nós, toses especializadas, hidratação e muito mais. Clínica 24 horas, atendimentos veterinários de média e alta complexidade. Atendimento 24 horas, consultas, exames, internações e cirurgias. Pet Loja, tudo o que seu pet precisa em um único lugar. Produtos de alto padrão de qualidade, sempre setorizando entre produtos para cães e gatos, para facilitar na hora da escolha. Os proprietários também têm Vs na Pet Loja, com itens de vestuário, acessórios com motivos pet e também acessórios de decoração. Além de tudo isso, hotel e day care. Hospedagem, ambientes climatizados, baias individualizadas, acompanhamento 24 horas, profissional cuidador diurno, especialmente direcionado ao hotel e creche. Rua Dom Pedro II, 1241, Bairro de Genópolis, Porto Alegre. Bicho Mania, carinho e atenção no cuidado do seu pet. Música 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 E hoje, direto aqui da Bartes, nós vamos falar sobre o sobrenome. medida da Bartes. Qual é a diferença do móvel planejado para o sob medida? Tudo bom, carinho? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Nós trabalhamos com a nossa nomenclatura Bartes, móveis planejados, mas a gente brinca com os nossos clientes que nós somos uma fábrica sob medida. A gente tem material e maquinário de última geração, alta tecnologia, vila da Itália, isso nos possibilita com a nossa, não é a modulação pré-definida, a gente trabalha com edição milímetro a milímetro, em altura, largura e profundidade. E isso faz toda a diferença, não é? Faz a diferença, porque isso dá menos trabalho dentro da casa do cliente, menos sujeira, menos tempo de montagem dentro do cliente e isso faz com que o cliente seja satisfeito, não é à toa que nossas indicações são aqui muito saltíssimas. Gente, eu cheguei aqui e a loja estava cheia, só de pessoas conhecidas. Graças a Deus. Então a gente tem, assim, muitos dos nossos clientes são clientes que vêm porque alguém comprou, gostou, tanto do projeto... A melhor propaganda é boca a boca, né? Me diz uma coisa, Fabrício, que também é importante. Tem muitas empresas que terceirizam a montagem, vocês não? Não, a nós. Vocês são os próprios funcionários de vocês, mano? A Bate Móveis aqui na Quintino Bocaiu, a gente trabalha com montagem própria, funcionários nossos direto da fábrica, com carteira assinada, tudo certinho que vão. Ou seja, pessoas que não têm treinamento, são capacitadas para fazer a melhor montagem na casa do cliente. Não, Rito, pode deixar a chave tranquilamente, ir trabalhar, voltar e está tudo pronto. É, porque são pessoas, a gente pode... Confiança. Isso, o cliente, quando vem aqui na loja, os mesmos profissionais que montaram esse showroom aqui, que vocês veem com os próprios olhos aqui e nas lentes feminíssimas, eles são pessoas que vão estar lá dentro da sua casa montando. Isso é segurança. Gente, assim, ó, eu desafio vocês a virem aqui, tocar, abrir, sentir o móvel, que é uma experiência muito bacana, eu acho que tem que viver essa experiência, Bates. É, porque é legal, é legal, a gente fala assim que o processo de compra sempre é uma experiência. Claro. Tem que gostar do projeto, tem que gostar do que está vendo com seus olhos. Até porque tu vai ter aquilo na tua casa ficando quantos anos? Só de garantia tem cinco anos? É, tanto é que a fábrica a gente trabalha muito com... Só quem tem essa capacidade de poder montar com equipe própria, transporte próprio direto da fábrica, entrega própria, é que pode dar cinco anos de garantia, né? E um pós-venda sensacional que a gente tem assistência técnica sempre permanente aqui direto aqui da loja. Imagina, são mais de 20 anos no mercado. Uma empresa que fica mais de 20 anos no mercado nos dias de hoje tem que ser uma empresa muito forte. O mercado atual como está, a gente sabe que as dificuldades são grandes, mas trabalhando sério com amor, a gente sabe que vai longe, né? E com um produto maravilhoso, como esse close aqui que nós estamos ambientando hoje a nossa gravação, que é o sonho de toda mulher. Close é sensacional. É o sonho de toda mulher, não é? A gente quando entra aqui tem vontade de mandar embora o que a gente tem em casa. Isso até é um perigo, não é? É um perigo, não é? Para quem compra, mas gente, a satisfação é tão grande. E não esquecendo que sempre está valendo, né? A gente tem as condições de pagamento imperdíveis, tanto com pagamento direto na loja, como também crediário liberado em um prazo de entrada para ter 60 dias, 24 vezes para pagar, ou seja, tem a modalidade que cabe no seu bolso. Só quem confia naquilo que vende no produto que está entregando faz isso, né? Tem que ter. Muitas vezes você acaba recebendo o seu móvel muito antes de dar entrada. Com certeza. Não é? Porque como a entrada é para 60 dias, nosso prazo de entrega já é antes disso, ou seja, é garantido. É isso aí. Então, venha planejar a sua casa aqui na Bartes, que fica na Quintino Bocaiuva, 1010, que é uma loja linda. E o fato dela ser linda não quer dizer que ela é mais cara, porque vocês trabalham com valores muito competitivos, não é? Competivos. Pode trazer o seu orçamento para cá sem compromisso. Nós vamos fazer o melhor projeto, a melhor condição e o melhor preço para você, que cabe exatamente dentro do seu bolso. É isso aí. A Bartes está conosco aqui no Feminíssimo e eu não abro mão e semana que vem eu volto. Hoje, aqui direto da Mesoclínica, nós vamos falar sobre hidrosonioterapia com Karen Stumpf e com o Dr. Marcius Wagner. E nós começamos, não é, Karen? Pelo Marcius, que vai deixar um pouquinho do ozônio, que é um expert em ozônio, não é? É isso mesmo. Bom, então assim, Karen, antes de falar de hidrosônio, vamos falar do ozônio em si. Procurando falar de uma forma bem simples. Nós respiramos oxigênio. O oxigênio, ele é o combustível de nossas células. Então, nosso corpo pega o oxigênio, produz a energia que nós precisamos e produz um lixo, que nós chamamos de radicais livres. E esse lixo é o responsável pelo envelhecimento precoce, é responsável pela mutação das células e está até certamente relacionado com o aparecimento de alguns cânceres. Isso é o nosso oxigênio normal. O que é o ozônio? O ozônio é uma molécula muito parecida com a do oxigênio. O oxigênio é composto por dois átomos de oxigênio. E o ozônio são três moléculas. Então, fazendo uma analogia bem simples. O oxigênio que nós respiramos é a gasolina comum. O ozônio é a gasolina aditivada. Ou seja, quando o ozônio, ele entra no organismo, ele se divide em oxigênio e radical O-. Então, nós vamos ter o nosso combustível celular, que é o oxigênio. E essa sobra do ozônio se liga ao radical livre, transforma essa molécula ruim que nós carregamos em uma molécula boa, que nós eliminamos. Então, o ozônio é um reciclador do nosso organismo. Que clássico. Então, ele elimina radicais livres, ele elimina toxinas. Então, ele estimula o nosso sistema imunológico. Então, ele faz um aumento, a gente sempre fica num estado de alerta no nosso corpo. Então, com isso, a gente fica mais resistente a bacterimias, a gripes. E ele tem sido bastante utilizado na medicina e na odontologia. E a utilização dele não é nova. Já se utiliza o ozônio há quase 200 anos. Países como Alemanha, Suíça, Itália, alguns estados dos Estados Unidos, já amplamente utilizam o ozônio para tratamento de seus enfermos. Então, o ozônio tem inúmeras aplicações. Então, fazendo esse preâmbulo da ozônio-terapia... Eu preciso te dizer uma coisa. Eu nunca vi uma explicação tão esclarecedora e tão maravilhosa do ozônio. Eu acho que quem não sabia, entendeu perfeitamente hoje, Marcio. Então, assim... Marcio é muito didático, né? A gente tem que procurar tentar fazer de uma forma simples, né? O oxigênio é a gasolina comum. Dá energia, mas polui e suja. O ozônio é a gasolina aditivada. Dá energia e limpa o nosso motor. Maravilhoso. Para quê? Para a gente poder seguir tranquilamente ao longo da vida. Fazendo esse preâmbulo da ozônio, agora nós vamos levar um pouco sobre o que é a hidro-ozônio-terapia. E aqui a mesoclínica, toda a água que sai daqui é ozonizada, não é? Exatamente. Então, nós temos todo um cuidado aqui. Então, assim, com essa parte... Então, o ozônio, quando ele é aplicado na água de abastecimento, ele mata bactérias, vírus e fungos. Ou seja, ela é uma água limpa, própria para o uso, sem problema algum. E dá para usar, assim, sem restrição nenhuma. Fazendo uma comparação rápida, é quase mil vezes mais seguro utilizar o ozônio do que tomar um comprimido de paracetamol. Um comprimido de paracetamol tem muito mais efeitos adversos do que uma aplicação de ozônio. Então, isso é muito importante. E ele acaba sendo, assim, como ele age em bases moleculares, muito internas do nosso organismo, ele pode ter inúmeras aplicações. Ele não tem uma aplicação específica. Ele é um coringa que prepara a gente. E ele não substitui nenhuma terapêutica. Ele sempre é complementar as terapêuticas. Então, ele aprimora os resultados. É maravilhoso isso. E a hidrosolioterapia, cara? É maravilhosa também, não é? É maravilhosa, né? É um banho de imersão, onde a pessoa vai deitar numa esteira. Essa esteira vai fazer o quê? Vai fazer uma hidromassagem com a liberação de ozônio. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter uma drenagem linfática, uma melhora na circulação. E com isso, consequentemente, eu vou ter uma melhora na gordura localizada e na celulite. Que é para toda mulher, claro. Além disso, a gente tem também benefícios em relação à depressão. Promove um relaxamento. O próprio banho de ozônio, é importante falar que ele já faz uma hidratação, uma tonificação e uma higienização da pele. Sim, ele dá mais vício para a pele. Dá mais vício para a pele. A gente tem como acessório fazer a esfoliação durante o banho. Que a pessoa mesmo vai passar no corpo. E ela tem também a opção de, após o seu banho de imersão, ela secar o seu cabelo, já também com o aparelhinho que está liberando, como se fosse um secador. Mas ele está liberando ozônio. Também vai hidratar o cabelo. E esse banho de imersão, ele é feito aqui, não é? É feito aqui. Ele pode ser feito diário? Pode ser feito todos os dias. Normalmente, o que a gente recomenda? De duas a três vezes, de acordo com a necessidade de cada cliente. E qual é o tempo de duração? A duração fica em torno assim. O aparelho fica ligado em torno de 25, 30 minutos. Após esse tempo, a gente pede que fique mais uns 10 minutinhos curtindo essa banheira. Porque como a vida da gente é muito corrista, as pessoas às vezes querem se programar na hora do almoço, num intervalo de trabalho, não é? E é muito rápido, porque tu vai ter uma hora de isolamento, tá bem? E é importante a questão, porque assim, ela é um energizante. As pessoas saem completamente revitalizadas depois de um banho de imersão no ozônio. Faz muita diferença. E ele tem várias aplicações para as pessoas que têm problema de distúrbio de sono, que não dormem direito. Fibromialgia. Fibromialgia. Problemas de pele também. Então, o que que acontece? Então, a Karen falou da questão da esfoliação. Quando tu entra, tu já utiliza esse acessório como se fosse um escovão, falando de uma maneira mais grosseira. E ele vai fazer uma descamação de toda essa camada de células mortas que nós temos. Essa é a primeira aplicação. Segundamente, no momento que abriu os poros, o ozônio penetra nas células. Ele estimula uma microcirculação periférica. Então, ele faz toda uma renovação celular também. Então, ele tem essas aplicações gerais no corpo. E é bom para cicatrização também. Sim, e para fósforo de diaplástica, bem indicado também. Diminui, desculpa. Diminui o edema, hematomas e possíveis fibroses que acontecem. E de uma forma muito natural, não é, gente? Exatamente. Isso é o principal. Exatamente, exatamente. Então, já tem relatos, por exemplo, na Alemanha. Que tem um acessório que a gente utiliza como se fosse um forô apenas para as pernas. A utilização da hidrosonioterapia, nesses casos, reduziu em quase 80% as amputações de pés diabéticos. Ou seja, 8 entre cada 10 pacientes que tinham indicação para amputação salvar os seus membros graças à hidrosonioterapia. E também já tem alguns relatos também, que o pessoal fala assim também, que essa questão do capilar, ele estimula também o aparecimento de novos fios de cabelo. Então, assim, ele seria um tratamento para a calvície. E não é para todos os casos. Não são para todos os casos. Então, isso a gente sempre avalia. Então, ele serve para aqueles casos onde a calvície é devida a entupimento do bulbo. Não os benefícios, são muitos, não é? São muitos, exatamente. E no caso, assim, para deixar bem claro para as pessoas que querem fazer a hidrosonioterapia, tu pode fazer ela também como uma forma de prevenir muitos males. Tu não precisa ter nenhuma patologia, nada. Faz com um tratamento. Exato. Beleza, um tratamento preventivo, também de saúde. Tanto que uma das indicações da hidrosonioterapia é a prevenção contra o envelhecimento precoce. Porque, novamente, o que causa o envelhecimento precoce? O excesso de radicais livres no organismo. O ozônio se liga ao radical livre, elimina ele. Então, com isso também... Então, a hidrosonioterapia também trabalha na questão do envelhecimento precoce. Também trabalha, exatamente. Trabalha as propriedades que são antioxidantes, né? Não, isso aqui rende, assim, uma tarde inteira. Rende. E é claro que a gente vai ter que fazer outras matérias sobre isso, não é, gente? Para poder esclarecer as pessoas. A clínica aqui funciona de segunda a sexta. Isso mesmo. Não é? Então, quem quiser marcar a sua hora, marque já, porque a agenda é muito concorrida. E são só 25 minutos, não é? De prazer. É verdade. E uma vida inteira para aproveitar os benefícios do ozônio, não é, gente? É verdade. Com certeza. É isso aí. Os telefones de contato estão aqui no nosso GC. E a mesoclínica fica na Américo Vespúcio, número 27, Bairro e Genópolis. É isso, gente? Com certeza. Super obrigada. E olha, a gente tem uma aula com esses dois aqui hoje. Semana que vem nós temos mais uma mesoclínica para vocês. E olha, a gente tem uma aula com esses dois aqui. E olha, a gente tem uma aula com esses dois aqui. E olha, a gente tem uma aula com esses dois aqui. E olha, a gente tem uma aula com esses dois aqui. E olha, a gente tem uma aula com essas força infantis. E olha, a gente tem uma aula com Tennessee. Música Você já ouviu falar em hidrosonioterapia? A hidrosonioterapia é um banho de imersão com água ozonizada. A estética mesoclínica nos trouxe em primeira mão a hidrosonioterapia. E pensando no bem-estar de todos os seus pacientes, a estética mesoclínica tem água ozonizada em todas as torneiras aqui no espaço. A hidrosonioterapia tem muitos benefícios. Promove relaxamento, reduz ansiedade e estresse, aumenta a circulação periférica, promove o fortalecimento muscular, melhora o distúrbio do sono, auxilia na recuperação de contraturas, distensões e contusões. Eu já marquei os meus horários de hidrosonioterapia. E você, não vai marcar? Nós estamos esperando a sua visita aqui na Mesoclínica. Música 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 Hoje eu tenho uma convidada aqui no nosso estúdio, que vocês já conhecem pelo nosso programa, que é a Joyce, que é da Estofaria Venturini. E eu trouxe a Joyce aqui por um motivo muito especial, gente. Quando a gente fala em Estofaria, a gente sempre pensa em forrar aquilo que a gente já tem, não é, Joyce? E a Estofaria Venturini tem um trabalho muito diferenciado, que foi o que eles fizeram para nós aqui no estúdio. A Estofaria Venturini é responsável por esse nosso sofá maravilhoso, que foi desenhado pela arquiteta e foi feito exatamente como foi imaginado, não é? Vocês criam também, não é, Joyce? Nós criamos também, o cliente tem uma ideia, o seu projeto leva para nós e a gente faz desde a base, da madeira, tudo, não é? Tudo. E isso vocês fazem, tanto com cabeceiras, quanto poltronas, berger sob medida, não é? E esse sofá que a gente inventou um sofá enorme, e esse sofá, a gente não mostrou ainda as possibilidades dele. Porque ele tem aqui, ó, gente, duas emendas, que se nós tirarmos essa parte do meio, nós juntamos e fica um sofá de quatro lugares. Fica um sofá de quatro lugares. Não é? E ele fica perfeito, num tamanho perfeito. Aqui ele é grandão, porque nós gostamos de acolher todos os nossos convidados. Mas se quiser diminuir ele, ele fica maravilhoso. Fica. Não é? E ele foi feito desde a base, não é, Joyce? Desde a base. A gente pegou o projeto, cortamos toda a parte da madeira, depois viemos com a parte da percinta, depois viemos com a parte da tela, depois com a espuma e aí depois, por último, que ele foi forrado. E sempre se preocupando, ó, gente, com a questão ergonômica. Porque aqui, ó, tu senta e tu fica extremamente confortável. Isso. Isso é importante, não é, Joyce? Não basta fazer. É. Tem que se preocupar com toda essa questão, principalmente quando faz poltronas, não é? Vocês têm também poltronas de TV, que são aquelas poltronas que tu fica super confortável, que tu pode deitar. Isso. A berger, como é que a gente trabalha com a berger? Bastante com essa parte, que nem essa do teu sofá. Pra quê? Pra pessoa chegar, sentar e se acomodar bem. E ter um conforto, não é? E ter um conforto, sendo a pessoa mais alta, a pessoa mais baixa. Tudo isso faz diferença, não é, Joyce? Tudo isso faz diferença, porque a pessoa chega aqui, senta aqui, ela vai ficar um tempo gravando contigo, como é que ela não vai se sentar bem? Pois é. E aquelas pessoas, até a Joyce comentou comigo, que eles fazem muitas bergeres, pra médicos, que precisam encaixar a poltrona na sua mesa, não é? E eles ficam o dia inteiro sentados. Então, ela tem que ter um conforto diferente, não é? Ela tem que obedecer aquele encaixe e, além disso, ela é giratória, não é? Mas ela é uma berger. E é uma berger. E essa é feita também sob medida, não é, Joyce? Sob medida. O tamanho e a estrutura que a pessoa quiser. Eles fazem também aquelas bergeres pequenininhas. É. São lindas também, não é, Joyce? São uma graça aquelas ali, né? Pois é. Além disso, vocês restauram móveis, não é? Isso. Cristaleiras, balcões, mesas. Qualquer móvel que esteja com algum problema, ele pode ser todo restaurado lá na Estofaria Venturini. Então, vocês não são só mais uma Estofaria, não é? Não. Vocês oferecem muitos serviços. Bastantes serviços. Atendem. Todo o interior, a praia, todo o litoral, não é? Isso. E se você não pode ir até a Estofaria Venturini, a Joyce vai até você com aquele caminhão todo adesivado. Vamos. Não é, Joyce? Pra realizar o sonho de qualquer cliente, assim como realizou o nosso, com esse sofá que eu já estava assim, ó, com ele na cabeça, já fazia um ano, não é, Joyce? Eu dizia, Joyce, vocês vão me fazer um sofá curvo. E a gente fez, e eu tô amando ele. Que bom. Queria ter o igual a esse na minha casa. Ah, daqui a pouco a gente faz. Quem sabe, hein, Joyce? Quem sabe eu vou ter o igual a esse na minha casa. Mas eu tenho na minha casa um Chester, fio. Mini, azul marinho, que é maravilhoso, né? É, aquele é encantado, né? Que eu nem acreditei quando ele chegou lá. Quando a gente achou ele, foi uma coisa assim, ó, maravilhosa, né? Ele é pequenininho, ele é quase do tamanho de uma poltrona, não é? De uma namoradeira. E é super charmoso, como todo produto da Estofaria Venturini. Hoje eu chamei a Joyce, então, pra vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho deles. Mas a Joyce tá comigo toda semana, no Casa de Lazer. E a Estofaria Venturini, pra quem ainda não conhece, fica na Miguel Tostes, entre a Casimiro e a Vasco da Gama. Daqui a pouco vai ser quase uma quadra inteira, não é, Joyce? E se você não puder ir até lá, a Joyce vai até vocês. É isso? Então tá, muito obrigada por hoje. E amanhã a gente tá lá gravando. Vamos de novo. Hoje eu tenho uma dica super bacana, pra você que tem o seu animalzinho de estimação. E essa dica, bem direto, é claro, da Casa Máxima. A Casa Máxima, que está sempre presente quando se fala em vestir a nossa casa. Gente, olhem o que são esses tapetes aqui. Que são super fofinhos. E eles são ideais para os nossos animaizinhos. Eles podem vir em vários tamanhos. Eles podem vir em formato de pelego. E vocês não têm noção, eu já testei em casa com os meus. Eles são maravilhosos, além de fofinhos, os cachorros e os gatinhos respeitam o tapete. Ele pode ser lavado, ele é todo feito em poliéster, pode ser lavado. E o preço é muito bacana. Então pra você que tem o seu cachorrinho, o seu gatinho em casa, isso aqui ó, é o ideal. Coloca na máquina lavou, tá novinho. A Casa Máxima tem exclusividade desses tapetes, aqui na Benjamin Constant e na Venceslau Escobar. Oi pessoal, hoje eu vou falar mais um pouquinho de visagismo, que é a minha especialidade. É o que eu mais me dedico, é uma coisa que eu estudo muito. E explicar um pouquinho pra vocês, pra quem ainda não sabe, o que é o visagismo. O visagismo é uma técnica de personalização e harmonização do seu visual, de acordo com sua personalidade. Então às vezes a pessoa tem dúvida, o que que vai cair melhor no seu visual, seja na cor de cabelo, seja no corte de cabelo, no penteado, na maquiagem. Então isso são coisas que são super importantes. Às vezes a pessoa se inspira com determinado visual, que muitas vezes não quer dizer nada com a sua personalidade. Então isso é uma coisa muito importante, porque a pessoa acaba se olhando no espelho depois e não se reconhecendo. Então isso é uma coisa muito séria, a personalização, a personalidade está de acordo com o seu visual. Então pra quem quiser esclarecer mais, que quiser conhecer um pouco e quiser fazer um trabalho de visagismo, eu estou aqui à disposição de vocês pra dar uma consultoria e esclarecer todas as suas dúvidas e lhe ajudar a encontrar o visual adequado, o seu formato de rosto, o seu formato de pele, tipo de cabelo, profissão, estilo de roupa que usa. É um trabalho bem, muito mais que conceito no ensino, uma personalização mesmo, uma coisa muito séria inclusive, porque a nossa personalidade ela reflete o que a gente é. Então isso é uma coisa que é muito importante estar super de acordo. Então essa é a minha especialidade, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu trabalho. Então pra quem quiser conhecer um pouco mais, me procure que eu vou ter o maior prazer de me emprestar essa consultoria. Tá ok? Um beijão e até lá. E o programa hoje vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se quiser assistir nossas reprises às 18h e às 1h30 da manhã, também você pode nos ver lá no nosso canal do YouTube, no sábado, todos os programas da semana já estão lá e você consegue assistir em primeiríssima mão e nos siga nas redes sociais, na nossa página no Face, no nosso Instagram, Feminíssima TV e também o Dicas da Carmen. Amanhã a gente tem um novo encontro. Até às 11h da manhã. Uma marca nasce e cresce através da inspiração e força do seu criador. Inspiração que é capaz de superar todos os obstáculos ao longo do caminho. Inspiração que dá vida a uma empresa. Inspiração que motiva o crescimento de todos. A Bartz Móveis Planejados foi concebida a partir dessa inspiração. Em 1985, na cidade de Camacuã, Rio Grande do Sul, é inaugurado o Hotel Bartz, que futuramente seria a razão da existência da Bartz Móveis. Durante os próximos anos, o investimento se mostrou certeiro. A procura por hospedagem era grande e, rapidamente, o hotel foi ganhando respeito e credibilidade no mercado. Chegou a hora de crescer. A necessidade de ampliação do hotel deveria acontecer. Porém, não existiam fornecedores de móveis de qualidade e que cumprissem prazos para atender a demanda de novos quartos. Por meio do espírito empreendedor do seu gestor, se investiu na construção de uma fábrica de móveis que atendesse o hotel e os pedidos dos moradores, gerando uma nova fonte de receita. Assim, em 1996, nascia a Marcenaria Bartz. Após 10 anos de muito trabalho, a recompensa veio. O ano de 2006 representou um marco na história da empresa. A Marcenaria, que estava localizada inicialmente em um pequeno galpão, atrás do hotel, foi transferida para um novo local. Em um primeiro momento, com 150 metros quadrados e sob um novo nome, Bartz Móveis. Hoje, a fábrica possui um espaço oito vezes maior que o inicial, contando com 1.200 metros quadrados. Logo em seguida, em 2009, com o aumento da demanda na fábrica de móveis planejados, foi necessário abrir a primeira loja Bartz, com o objetivo de apresentar o seu showroom e receber os clientes em um espaço confortável. Em 2011, para a empresa continuar prosperando, era necessária uma mudança estratégica nos negócios. Neste momento, foi tomada uma decisão. A Bartz Móveis ampliou sua rede de lojas pelo país por meio da parceria com lojistas exclusivos. Hoje, todos os brasileiros que desejam móveis de qualidade, confeccionados com alto padrão, podem contar com a Bartz Móveis Planejados. Depois de 22 anos de atuação, a fábrica Bartz, situada na cidade de Camacuã, Rio Grande do Sul, conta com equipamentos de última geração, vindos da Itália, que garantem a qualidade dos móveis. Duas linhas de produção independentes, para evitar o atraso na produção. Os produtos são embalados contendo a informação de onde ele irá no projeto, evitando assim os erros e agilizando o processo de montagem. Todos os móveis que saem da fábrica, passam por uma conferência técnica, para evitar que cheguem errado ao seu destino. Caminhões próprios transportam os móveis Bartz para todo o Brasil. A nossa parceria com a Bartz começou há cinco anos, exatamente agora está fazendo em janeiro cinco anos, e a nossa escolha foi uma escolha muito acertada. E foi a melhor escolha que a gente fez, onde a gente conheceu o seu Leonardo, o Fabrício e toda a família Bartz. Um exato período de recesso, a gente conheceu a indústria, em janeiro de 2013, e conversamos, em uma conversa de 15 dias, nós já saímos com uma proposta e um contrato fechado para abrir a loja de seis meses, e graças a Deus, até a metade do ano, completaremos cinco anos já de loja. O que a Marta falou a respeito da acessibilidade, a gente conseguiu expor nossas ideias e eles absorverem também, muitas delas, nos facilita bastante, e a gente é bem satisfeito com a marca. Nós procuramos a Bartz móveis, porque nós tínhamos como, desde o início, quando construímos nossa casa, buscamos procurar os melhores materiais, até então, no início, era fazer aos poucos esses móveis, e nós procuramos uma empresa que trouxesse credibilidade, e nós encontramos na Bartz móveis todos os benefícios que a gente procurava em questão de móveis, que seria a durabilidade, a qualidade dos produtos, e o bom atendimento, logicamente, e as condições que nos permitisse fazer boa parte dos móveis logo no início, e encontramos isso na Bartz. Todo esse cuidado para os móveis chegarem no prazo e em perfeitas condições em todas as nossas lojas espalhadas por todo o país. Agora, em 2018, um novo marco na história da Bartz móveis está para ser contado. O projeto da nova fábrica começou a sair do papel. serão 2.160 metros quadrados e serão utilizados para a duplicação da produção. A fábrica Bartz Móveis Planejados conta com uma estrutura completa e de qualidade. Porém, o que faz essa marca diferente é a inspiração que envolve todos os funcionários. A inspiração para trabalhar com alegria, entusiasmo e dedicação para os móveis fabricados pela Bartz fazerem parte da história dos clientes. A propósito de outras chamadas de ativar toda a situação. Uh, dois, três, três. Quando a gente for estreita, depois, a gente fezодно também. Quando a gente de Experience 4U 1, dá prazo de BoaC aquest sue voters